Música Ah, coisas do coração Oh, coisas do coração Quando a gente se tornarem uma perfeita E o Brasil dá de repente uma palavra só E o Brasil dá de repente uma palavra só Que nunca se desvarrar O Brasil dá de repente uma hora vai Mas não tem nada a mais Mas não tem nada a mais Só que já eu posso usar Toda a gente me perdoou Me perdoe um abraço Que se o mundo amou Cada um de nós Eu vejo cada um da união Em duas mãos soladas Com a mesma obra só Coisas do coração Coisas do coração Não quero ser perfeito Pode ser que eu seja errei Alguém pode ver a minha assassina Eu não preciso retornar Mas que sozinho eu sou capaz Não quero ir de novo ao passar Papai não quero roubar nada Eu já perdi a força amada E todo mundo cobra a minha luz Mas tô portado Foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Vou me frio do cara Com a cruz Eu não sou besta Pra tirar a vontade Eu sou vacinado Eu sou trabói, trabói, bola na lei Durante o pídeo só existe um juiz E quem quiser que esteja aqui Ter nada de história com você Eu sou trabói, 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 trabói A fórela, a fiche linda só vai Vai com o mundo, o mundo, o mundo O mundo, o mundo, o mundo, o mundo Eu sou bem, o mundo, o mundo E nas janelas, esses quatro de infeção Eu vou, o mundo, o mundo, o mundo Tranquilo, o mundo, o mundo, o mundo O rosto, o rosto, tu desculpo A dor me leve com você Pra onde eu vou se for, se for seu rosto Mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem Cada estrela por aqui, enquanto eu sei que tem Cada estrela por aqui E aí E aí E aí E aí E aí